Professor, dentro do plano, nas fases mais avançadas de retorno, que ficam previstas aí o possível retorno de atividades de extensão, atividades que geram mais movimentação dentro do campus, qual que vai ser o critério para essas atividades serem retomadas ainda nesse segundo semestre? Atividades de extensão também devem ficar ou suspensas ou desenvolvidas de forma remota? E uma pergunta que veio para a gente, as atividades dos bolsistas básicos, com o retorno progressivo, elas também podem ser programadas para ter um retorno, ou se elas também devem continuar de forma remota? Tudo que puder ser, volto a insistir, tudo que puder ser feito de forma remota deve continuar a ser feito de forma remota. A gente vai manter, e eu acho que com o segundo semestre muito mais planejado do que o primeiro semestre, que foi uma situação muito emergencial que a gente viveu, a gente vai poder ter um segundo semestre muito mais tranquilo no modo remoto. Então, tudo que puder, as unidades é que vão definir de que maneira isso vai acontecer. Volto a insistir, isto não vai acontecer amanhã, não vai acontecer daqui a um mês, é um processo lento. Então, a maior probabilidade que temos é que teremos continuidade desse semestre inteiro, tudo de forma remota, de uma maneira muito planejada. Ou seja, a gente está planejando um retorno controlado, com todo cuidado, com toda a preocupação que a pandemia exige. O retorno das pessoas, naturalmente, e dentro de cada unidade, será determinado. Se a pessoa tem algum problema, se tem, como já disse, acima de 60 anos, ou tem filho, ou tem alguma pessoa idosa na família, dentro da sua, ou alguma pessoa com comorbilidade, dentro da sua unidade, discutirá, conversará, se estabelecerão critérios que determinem quem poderá voltar, quem não poderá voltar, quem continuará de forma remota. Então, a palavra fundamental nesse momento, que todos têm que ter dirigentes, e principalmente os administradores, é flexibilidade, entender o momento único que estamos vivendo e a necessidade de adaptarmos a nossa situação a este momento. Isso é importante também ressaltar que cada unidade vai ter essa autonomia para olhar essas suas particularidades, né, professor? E também para monitorar se essas equipes que retornam cumprem a formação, fazem os testes, preenchem o inquérito de saúde, né? Exato. Isso é fundamental, nós vamos ter alguns prerequisitos básicos, lembrem. Primeiro, o teste obrigatório de todos, o preenchimento diário de um formulário online que a gente vai ter, vai monitorar aí as condições de saúde. E essa pessoa, por exemplo, tendo contato com alguém, estando doente, tendo contato com alguém, também vai poder, via software, mostrar com quem teve contato e para a gente poder encontrar aí as pessoas que potencialmente poderiam estar contaminadas. Teremos também todo o treinamento que é obrigatório. Então, dentro das unidades, isso será avaliado, analisado e naturalmente previsto dentro desse plano de retorno. Então, volto a insistir novamente, peço desculpas, mas é quando ele acontecer.